Já estamos com a Maria do Rosário aqui, que também está montando chapa lá em Porto Alegre, viu, André? Bem-vinda, deputada! Tudo bem? Você está no muro. Está sem som, Rosário. Sem som. Agora foi. Se mexeu. Estou passando para fechar o vídeo. Tudo bem, Rosário. Estava falando da chapa Tapa da Atena aqui. Antes de você entrar, talvez seja uma nova chapa para disputar a eleição aqui em São Paulo. Lembrei que você está montando chapa também em Porto Alegre. Me disseram que você vai vir com a Luciana Gemo de vice? Confira, mano. Rovai, o mais importante é que a gente está construindo um processo muito interessante de unidade, conversando amplamente. Então, a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, TV, e também a Federação Povo Sem Medo, PSOL, Rede, já estão em um diálogo bastante avançado. Mas eu acredito, por tudo que eu estou vendo indicado, que a nossa decisão vai ser tomada de quem será candidata a partir das pesquisas, enfim, mas também numa composição que dificilmente sejamos eu e a Luciana. Eu acho que o PSOL deve apresentar o nome da Tamires pelo que está nos indicando. Ou seja, também compor uma chapa multiétnica com mulheres negras, uma mulher negra, buscar uma composição também com os movimentos sociais de onde ela é oriunda. Tem uma coisa legal nesse processo, que a gente também está agendando com o PDT e o PSB, que hoje o PDT e o PSB de Porto Alegre é uma pena, eles estão dentro do governo Melo. E a gente está conversando muito com esses partidos porque eles não têm uma identidade com um projeto tão corrosivo para a cidade como é o projeto do governo Melo. E acredito que o PSB e o PDT tenham chance de sair do governo Melo e virem dialogar, fazermos um diálogo comum, para além dos nomes, mas não só isso, porque o PDT tem um nome fortíssimo da Juliana Brizola, também do Vieira da Cunha, e eu acho que o mais importante, não é realmente nomes agora, mas é o encontro que nós devemos ter até o mês de março, para reunir estes partidos do campo mais popular, de uma relação democrática, de desenvolvimento e direitos da cidade. As fundações estão planejando um encontro importante no início do ano sobre um programa de futuro para a cidade. Aí não seria só PT, PSOL, PCdoB, PP e Rede, mas também PDT e PSB conversando sobre o futuro da cidade, independentemente de terem chapa conjunta ou não. A unidade para a gente é muito importante. Muito bem. Esclarecido aí, então, talvez, se tiver uma aliança prioritária com o PSOL, o nome deve ser da Tamires Filgueira, e não da Luciana Genro, mas há possibilidade de ampliar essa aliança com outros partidos, e isso certamente contará, não é, Rosário? Dria? Bom, começar então, já falamos da pré-candidatura, eu queria que a senhora fazesse um balanço desse ano no Congresso, primeiro no Congresso e depois no governo Lula. Como que foi este ano, estamos chegando aí, final de 2023? Bom, Tri, eu creio que as duas questões, elas se misturam muito. O processo deste ano, o balanço deste ano e o futuro que a gente quer. Porque é impressionante, nós ainda não superamos a existência de uma extrema direita, da nós ao Brasil, e que busca impor retrocessos ao nosso país. O presidente Lula, do meu ponto de vista, construiu vitória importante em várias áreas. Retomou políticas sociais e ele fez, de fato, do lema União e Reconstrução do Brasil, a sua meta. Tanto é que, ao recuperar as bases de uma política nacional de salário mínimo, e recuperar o reajuste real do salário mínimo, e, sobretudo, recuperar importantes empregos no país, nós já temos uma marca de desenvolvimento diferenciada. Eu vejo como o primeiro ano do Lula a principal vitória conseguir gerar empregos. Porque a esperança que as famílias têm, tem a ver com emprego. E, ao contrário, a desesperança e a perda que muitas vezes as famílias sentem é quando o desemprego está em casa, quando ele está ali na mesa se fazendo sentir, com a falta da comida, com a conta que está atrasada. Então, o Lula, ao recuperar o crédito, com o desenrolo, ao lançar grandes programas sociais, recuperar o Minha Casa Minha Vida, já anunciar moradias e já reinaugurar, inaugurar, na verdade, obras que faltavam pouco para serem construídas, mas que, no período do governo anterior, ficaram paradas, retomar o Bolsa Família com muita força, recuperando o condicionante da criança na escola, o orçamento do MEC, da saúde, a ministra Anísia ontem dizendo que a vacinação voltou a crescer no Brasil. Então, a gente tem muitos motivos para comemorar este ano do Brasil. De promessas cumpridas, como, por exemplo, a modificação da tabela do imposto de renda para os setores médios, até para os setores mais populares, a geração de emprego, de renda, que é o fundamental do próprio Bolsa Família. O governo se posicionou muito bem internacionalmente, abraçou o tema ambiental como uma prioridade que o mundo colocou, mas, na verdade, quem mais ganha somos nós, porque os temas ambientais têm a ver com qualidade de vida, têm a ver até mesmo com alimentos mais saudáveis, com uma vida com mais qualidade. E por que eu acho, viu, Dri e Renato, que a gente traz esse elemento da cidade ao mesmo tempo que o balanço do Brasil? Eu estou vivendo numa cidade, eu vivo numa cidade que é Porto Alegre, que está agora extremamente quente. Em alguns lugares, como a rodoviária de Porto Alegre, pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indicam que já ultrapassa 45 graus, dada a cobertura de asfalto que tem ao redor daquela região central de Porto Alegre. Ou seja, onde tem mais asfalto e menos árvores, menos possibilidade de conforto térmico que a natureza nos ofereça, onde há o lugar onde o pico de emissão de gases e de efeito estufa, e gás carbônico mesmo, por ônibus, por carro, por caminhão, causa essa dificuldade maior, a vida ali é praticamente impossível de viver. Então, quando eu penso o que nós estamos comemorando com o Brasil, em termos ambientais, em termos de melhoria da qualidade de vida, em sentido amplo, o nosso desafio é fazer com que isso chegue na vida concreta da cidade. Eu sei que as pessoas olham para mim, às vezes elas veem assim, quem está ali em Brasília tratando a lei federal, tratando projetos de lei, tratando coisas mais amplas para o Brasil. Mas, na verdade, todo o tempo o exercício que a gente tem que fazer é como é que o governo Lula consegue chegar na cidade. E tem muitas cidades, inclusive Porto Alegre, entre elas, que o governo tem dificuldade de chegar, porque o projeto em curso na cidade está totalmente diferente do projeto do governo Lula. Enquanto o governo Lula tentou revisar e retomar o marco do saneamento básico, para que o poder público se responsabilize pelo saneamento básico, assegurando o tratamento de resíduos, assegurando o tratamento de água e água potável, eu vejo Porto Alegre com caminhão pipa de novo, depois de quantos anos, por falta de planejamento, mas também porque o prefeito da cidade tem como plano privatizar o DEMAI, uma autarquia que tem 62 anos de existência, que já há 20 anos atrás assegurava que nós tivéssemos quase que 100% da cidade com água na torneira, e agora os bairros estão sem água. Como ônibus, que veja bem, enquanto a gente tenta no Brasil criar frota pública, incentivar tarifa zero, que cidades estão fazendo, Porto Alegre privatizou a Carris, uma empresa mais do que bicentenária, e ao privatizar a Carris, que era a referência do transporte coletivo da cidade, foi caindo a qualidade de todas as demais empresas de transporte passageiro via ônibus, via rodoviária, nesse modal o ônibus está sujo, o ônibus está atrasado, ele quebra no caminho, ele não tem ar-condicionado, o motorista fica, sabe, trepidando ali com um motor que já não dá conta, emite acima da poluição, acima de qualquer razoabilidade, gases de efeito estufa, e tudo aquilo que vai queimando de óleo ao longo do seu trajeto, as pessoas sobem num ônibus super lotado, demoram para chegar em casa, a qualidade foi lá embaixo, e, além de tudo, enfim, tem dificuldade de pagar também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a perda da qualidade de vida das cidades é uma desintonia com o que o governo do Lula está tentando fazer para o Brasil. Qualidade de vida para o Brasil tem que acontecer na cidade, porque as pessoas vivem. Tem um comentário aqui da Anitta Mar, perfeito, deputada, Porto Alegre está um caos, sem água, luz, asfalto, ônibus, entre tantos, precisamos mudar, e quando eu digo mudar, não é só a deputada, a prefeita, e sim todos votando em vereadores coerentes, correntes em mudar, é isso aí, também é importante pensar no ano que vem, não o parlamento municipal, ele também. Rosário, tem uma questão que a gente está conversando antes de você chegar, olhando a pesquisa Quest, que ela mostra que muitas, que a avaliação dos programas que são mais altas são de programas do primeiro, segundo mandato do governo Lula, até que depois continuaram com a presidenta Dilma. Não tem nada novo. Você atribui isso ao fato de a gente estar começando o governo, o primeiro ano, ou o governo ainda não conseguiu tirar novas marcas da cartola mesmo, construir novas marcas? Está faltando esse arrojo aí? Eu atribuo, eu acho que é uma observação bem interessante, mas eu atribuo isso ao fato da marca que o governo escolheu foi reconstruir. Porque reconstruir é muito mais difícil do que fazer pela primeira vez. O Lula disse isso, e eu estou concordando com ele. Quando eu penso nas coisas, como elas foram destruídas no último período, e tem uma situação, o Robai referiu agora a programas, mas houve uma destruição política do país. Houve uma destruição das atribuições legislativas. Aqui na Câmara dos Deputados eu sinto isso. As tarefas do Legislativo, as tarefas do Executivo, a missão dos poderes, a harmonia, a relação que a Constituição prevê, ela foi desmontada. E é por isso que a gente vê esse parlamentarismo orçamentário no atual momento, que dificulta no país organizarmos as prioridades nacionais. Os deputados e deputadas não foram feitos, não existem, o parlamento não existe para definir as prioridades nacionais. Aliás, a Constituição Federal estabelece a possibilidade de uma democracia representativa e direta como democracias que se combinem em estratégia para a população opinar sobre as prioridades. Então, como é que eu posso dizer, como deputada, onde fica melhor o Instituto Federal, qual é a cidade que tem que receber mais investimentos na saúde. Eu não posso dizer onde devem ficar os mamógrafos do Brasil, por exemplo, se eu não perceber que existem mamógrafos. Isso é uma pesquisa comprovada em toda a região litorânea e nas cidades mais próximas ao litoral e pouquíssimos no interior do Brasil onde as mulheres não são atendidas na prevenção do câncer. Mas quem sabe isso é o poder executivo. Então, quando faz esse parlamentarismo orçamentário, dificulta ao país desenvolver realmente o seu plano plurianual, que é um dos instrumentos orçamentares. Quanto ao governo ter optado pela retomada, eu avalio nesses dois sentidos. Primeiro, porque queria passar com a retomada, o governo mostra de forma muito objetiva o Brasil que estava tudo destruído. Tem que retomar o Minha Casa Minha Vida porque não tinha mais moradia popular sendo criada. Tem que retomar o Bolsa Família em novas bases porque o Bolsa Família do inominável e ineligível era um programa que não observava se a criança estava continuando na escola ou não. É interessantíssimo porque o Ministério da Assistência Social faz um contato por telefone da pessoa que é participante da família e que é participante do Bolsa Família alertando sobre a frequência escolar e dizendo que a pessoa, aquela mãe, aquela família tem que se dirigir à escola para verificar a frequência escolar e justificar porventura a ausência do seu filho, do seu neto, da criança. Essas coisas avançaram muito. Então, não é uma mera recomposição dos programas. O que o Lula pesa esse ano é uma recomposição agregando tecnologia, maior controle social e maior eficiência e eficácia para obter resultados mais rápidos do meu ponto de vista agora já a partir do segundo ano de governo. Essas pesquisas também têm mostrado, a gente estava falando até aqui, tanto a data folha de ontem como a Quest, que há uma calcificação os votos. Quem votou no Lula continua 90%, aprova o Lula e quem votou no Bolsonaro na maioria também desaprova, não existe como muito avançar nesse eleitorado bolsonarista. O que fazer com isso, nessa situação, Rosário, para que não chegue em 2026 de novo com essa diferença tão pouco e também a ponto de não reeleger um governo progressista. Rodrigo, me permite só colocar mais uma bota nesse copo. A eleição de Porto Alegre, dentro desse conjunto do que a Adriana acabou de falar, como é que você está analisando? Como é que foi a votação do Lula em Porto Alegre, do Preto em Porto Alegre? e se você ver possibilidade de mexer com a eleitorada bolsonarista, porque foi acho que o que acabou derrotando a Manuela há três anos atrás. Eu sempre faço uma análise talvez mais na política, mas buscando maior segurança para os movimentos políticos que a gente faz. Então, para avaliar essa situação geral, a partir, por exemplo, de Porto Alegre, Dri e Rovai, eu avalio que nós temos que manter o que nós tivemos na eleição e ampliar. A primeira tarefa do presidente Lula era justamente não decepcionar o seu eleitorado. Ele ganhou as eleições. Nós estaríamos numa situação difícil agora se ele tivesse tentado agradar o eleitorado do adversário e deixado de atender o seu. As expectativas criadas para quem votou nele, eu avalio que o presidente atendeu. E aí, quando eu trato isso por Porto Alegre, nas eleições gerais em Porto Alegre, o Lula venceu. Então, a nossa primeira meta é manter, venceu por pouco, não foi uma vitória caixapante, como não foi no Brasil, mas, num cenário do sul do país, isso tem um grande significado ter tido essa vitória. E aí, o nosso objetivo lá, inclusive, com uma candidatura, é representar o projeto do presidente Lula, traduzindo este projeto na vida da cidade. E aqui vai uma observação que eu queria, até no diálogo com vocês, ouvir a opinião de vocês, agora eu vou inverter, vou fazer a pergunta aqui, porque eu quero ouvir o conhecimento e ponderações do Rovai e da Adri sobre isso. Na minha avaliação, as eleições municipais que são intermediárias até a eleição nacional, porque serão em 2024, elas não definem quem será eleito o presidente da República, porque tem a ver com a majoritária tem a ver com uma série de atributos e características e figuras que, cá para nós, tem a ver com os principais expoentes que foram colocados aí. E aí, quem não está entre os principais expoentes, que eu não, com toda a sinceridade, não com falsa unidade, me coloco, por exemplo, a Porto Alegre, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que me dedicar muito e eu sou movida por um profundo desejo de contribuir nesse processo representando o meu partido e uma frente política. Mas, eu acho que a eleição municipal, se não define o presidente da República, define o parlamento. E aí, eu não estou falando de mim, já estou aqui como deputada que pretendo ser eleita prefeita de Porto Alegre, mas define a composição geral deste parlamento. Quantos deputados e deputadas, senadores e senadoras, o Lula vai reagir? Vai depender agora deste processo. Não dos que serão candidatos e candidatas, mas do resultado e da força política que o PT, que os partidos aliados tiverem nesta camada eleição do Boulos em São Paulo. da eleição geral. Criar este movimento que chegue grande e com multiplicadores para fazer um parlamento melhor que este em 2026, pode significar a diferença para eleger o Lula e conseguir se livrar deste parlamentarismo orçamentário e aí implementar políticas ainda melhores para o Brasil, ouvindo o parlamento, mas o parlamento cumprindo a sua função que eleges lá e não apenas trabalhar com orçamento e emendas. Então, um pouco do que eu penso sobre a tarefa que nós temos no período, sobretudo nas capitais. Nós temos que fazer eleições nas capitais, que dialoguem com a nossa gente, que mantenham a presença do presidente Lula viva na cidade, por isso é importante também chegarmos às cidades com o 13, com a presença do presidente Lula, é a linha tática do nosso partido e buscarmos ganhar as eleições com a nossa cara, com o nosso rosto, com o nosso modo de ser, sem abrir mão dos nossos princípios. Tem uma parcela que não vai gostar da gente, é uma parcela que ataca a Manuela, é uma parcela que ataca a Luciana, é uma parcela que me ataca, é uma parcela que não gosta de votar nas mulheres, enfim, tem tudo isso, mas nós não vamos nos esconder no processo, nós somos nós mesmas, nós somos nós, os nossos projetos, a nossa vida dedicada à política, com transparência e com muito serviço e capacidade de resolver problemas reais nas cidades. Ou seja, é um momento de até formação política, de estar ali falando com as bases e mostrando os projetos se não tiver aí uma vitória eleitoral ali imediata na eleição, mas preparando para até deputados, senadores em 2026. Agora, de qualquer maneira, eu estava olhando para os resultados eleitorais, quer dizer, o Lula teve 53,5 contra 46,5 no segundo turno, uma diferença de 6,7% de votos, não é também pequena, é maior do que a média nacional, foi de 2%, 51 a 49. E eu até ia perguntar isso, isso teve a ver com o apoio do Eduardo Leite, meio que, ele não apoiou, mas para o baixo do pano apoiou. Ele só não declarou. Eu acho que é um caso um pouco à parte ali o Eduardo Leite, porque ele está, o Eduardo Leite ele é uma figura que privatiza, que tem um projeto ultra neoliberal, a situação da água também no Rio Grande do Sul, olha, mas eu acho que o pior do Rio Grande do Sul é a forma com que foi, sabe, desmontada a companhia de energia elétrica, a CE, e agora falta água em todo, no Rio Grande do Sul, nós estamos com a pior empresa que assumiu os serviços, que é a CE Equatorial, e ainda assim o Eduardo Leite mantém um grau de aprovação, que a gente tem que estudar por que que mantém, né? Eu acho que o Eduardo, ele está fora da polarização. No caso, o prefeito de Porto Alegre atual, o Melo, ele tem uma presença maior na polarização, porque ele foi um apoiador do Bolsonaro, então eu acho que ele está mais caracterizado, o Eduardo Leite já não fez essa movimentação, então o prefeito de Porto Alegre está mais dentro dessa polarização. O que eu acho, assim, o tema democrático vai aparecer nas eleições municipais, por exemplo, Porto Alegre é uma cidade que foi a cidade do Foro Social Mundial, que é a cidade do Orçamento Participativo, agora veja se tem cabimento em Porto Alegre, tem uma Câmara Municipal que aprovou uma homenagem como dia do patriota ao 8 de janeiro na destruição da Câmara dos Deputados, né? E o prefeito simplesmente não fez nada. Então eu acho que esse tema democrático fala, assim, com os setores que são mais conscientes, poxa, não dá para ter lideranças que não opinam sobre a importância da democracia no Brasil, que estão na contramão da democracia. Mas eu vejo também que quem participa de uma eleição municipal e essa... Eu fui vereadora de Porto Alegre, né? Fui dois mandatos vereadora de Porto Alegre, sou a deputada federal mais votada em Porto Alegre já há várias legislaturas, fui candidata a prefeita em 2008, vice-prefeita, junto com o Raul Ponte, fui líder do governo do Raul Ponte, comecei minha participação política muito na cidade, sou autora de leis para a cidade. Então estou recuperando aqui uma coisa que, para mim, é muito prazerosa que eu ouvi as pessoas, porque mesmo sendo deputada federal, o tipo de mandato que eu exerço não é uma coisa encastelada, ao contrário. A minha vida sempre foi ouvir as mulheres, sempre foi caminhar nas comunidades, sempre foi estar nos lugares, na educação. Eu visitei recentemente unidades de saúde de Porto Alegre, saí super preocupada porque todas elas foram terceirizadas, não tem nenhuma que a gestão é do município, e Porto Alegre é uma cidade com gestão plena da saúde, há muito tempo foi uma das primeiras cidades do Brasil, é a primeira cidade do Brasil a criar o SAMU, o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência através das ambulâncias. Então, assim, tem uma coisa que a cidade já teve de inovação que ela perdeu. agora, agora, por exemplo, eu consegui, eu estou juntando as tarefas, sendo deputada federal, eu fiz a emenda que colocou a CETEC no orçamento da União, no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias. Por quê? Porque a CETEC é a principal fábrica, a única, do hemisfério sul do globo com capacidade de produzir semicondutores. e no período do governo inominável, a prefeitura não falou nada e o governo federal praticamente fechou a empresa, entrou em liquidação. Então, essa coisa da omissão do atual prefeito é o que mais me incomoda. Falta água, bom, mas não é comigo. Falta unidade, falta unidade de saúde, não está funcionando, mas não é comigo. Fecha a CETEC, mas ele não reclama. Não veio uma vez falar com o Bolsonaro aqui. Entendeu? Eu sou uma pessoa mais proativa. Eu acho que tudo que acontece na cidade tem a ver comigo na medida que eu estou me colocando. Se está faltando luz e o leite privatizou, eu acho assim que eu tenho que falar uma coisa. Olha, só um pouquinho, se é equatorial. Não dá para ficar assim a cidade aqui. O cidadão, a cidadã não pode ficar sem atendimento dos seus líderes políticos. Então, eu avalio que essa coisa que transfere responsabilidade, que é muito, entendeu, de tapinha nas costas. Eu sou uma pessoa mais objetiva, mais trabalhadora mesmo. Que nem diria o Olívio Dutra, eu acho que eu sou uma mulher trabalhadeira, que, portanto, gosta de colocar a mão na massa. E isso está me encantando muito, de ir para o trabalho de cidade. Porque o meu objetivo é pegar os programas do Lula, sabe, e levar para a cidade e dizer, o Lula está fazendo isso aqui, tem programa de horta urbana. Onde é que nós vamos fazer em Porto Alegre? Quintal produtivo. Quais são as periferias da nossa cidade? Regularização fundiária. Como é que a gente entrega aqui um título para o cidadão dizendo, você mora nessa casa, é a sua casa. O Lula tem que estar colocando recursos para isso. Nós vamos fazer isso? Então, é uma coisa, sabe, transporte. Então, o BNDES está financiando ônibus elétrico. Bora fazer Porto Alegre? Projetos estratégicos? Então, isso que está me encantando. Eu estou terminando o ano cheio de gás, porque eu acho que o governo Lula mandou ver um bom trabalho em 2023, vai melhorar em 2024, leia as pesquisas que estão dizendo que o povo está com esperança. Imagina eu que vou encarar um processo de eleição municipal. Esperança é o nome que eu vou dar para mim mesma no trabalho de bairro. Muito bem. Silêncio. Oi, tem... Oi, Pacto também. Isabel Anguedo, nós funcionários da Carriz. Olha aí, tem funcionário da... Oh, os funcionários da Carriz. É, estou aqui. Rosário, eu queria agradecer muito. Você sabe que Porto Alegre tirou os cobradores de ônibus? Agora, o motorista tem que fazer tudo, pegar o dinheiro do ônibus. É, é uma... Tudo. É algo absurdo. E não pensem que tem ar-condicionado. Não tem. O ônibus é um horror. Diga lá, gente. Vamos chamar aqui outro gaúcho aqui, que está aqui, vai para a gente fazer a transição para dar um abraço na Rosário, que é o nosso segundo entrevistado do dia, é o Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, fazer a transição. se a Rosária quiser dar o destaque final e a gente segue na sequência conversando com o Juliano. Se o Juliano tiver uma pergunta para a Rosária, se já quiser fazer a aliança. Deixa um beijo aqui. Já não se... Epa, deu pau ali, Tirou. Ah, agora... Eu vou deixar um abraço, vou deixar um abraço para o Juliano e dizer que eu estou bem afim da gente fazer essa aliança e ampliando, ampliando, abraçando, que é a aliança popular. Tudo bem, Rosário? Prazer te ver. Te desejar muita sorte nesse ano de 2024, muita sorte, muita sabedoria, capacidade de agregar que eu sei que tu tens e eu espero que a esquerda possa estar unida em Porto Alegre. Você sabe que eu sou um entusiasta da unidade. A gente só começou a derrotar a extrema-direita, tem muito trabalho pela frente, então, porque, dependendo de mim, você sabe que vamos trabalhar por essa unidade aí. Um beijo. Obrigada. Ó, o Juliano é da minha vila, que nem a gente diz. Não é bom, Jesus? Nós vamos entrar no meio da cidade, mas é a nossa comunidade, nossa periferia. Então, bora, meu amigo. Tá? Nossa comunidade está nos esperando. Vou caminhar muito contigo lá. Tá bom? Muito obrigada, Rosário. Novo. Nossa. Feliz Natal e ano novo. Natal e ano novo. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.